As deputadas e deputados façam registro biométrico no terminal, observando a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Em meio do senhor Luiz Miguel Soares e Educambier e Pomar BH, informando a ocorrência do crime ambiental ocorrido na escola municipal Felício Alves Diniz, no município de Esmeraldas, com o corte através de alinamento das árvores, solicitando providência da comissão. Ofício da Prefeitura Municipal de Itabira, prestando informações relativas ao requerimento 1915-2023. Ofício da Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestando informações relativas aos requerimentos 3.145 e 3.147. Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 3.803, 3.809. 4.180, 4.500, 4.503 e 4.511. Ofício da Agência Nacional de Mineração, prestando informações relativas ao requerimento 3.808-2023. Ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.174-2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 4.188-2023. Ofício do IEF, prestando informações relativas ao requerimento 4.500, 4.516-10.773-10.777-2022. Ofício da Associação de Gestão Socioambiental Triângulo Mineiro, enviando relatório do seminário Áreas Úmidas Triângulo Mineiro e convidando a comissão para aderir ao Pacto pela Proteção, Conservação, Restauração e Uso Sustentável das Áreas Úmidas do Triângulo Mineiro, que iniciará os trabalhos em março de 24. A presidência recebe e designa relator. A presidência avoca a relatoria dos projetos 3.319-2016 e 2.216-2020, ambos em primeiro turno. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 6.742, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais referentes ao processo de licenciamento do projeto longo prazo para a continuidade das operações da mina da Samarco, no município... Requerimento 6.745, 2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a criação do monumento natural Pedra Grande, conforme propõe o projeto de lei 1098-2023, requerimento 6.747-2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providências, sob a motivação da supressão e mutilação de árvores que ocorrem, que ocorreram no mês de dezembro de 2023, na Avenida Carlos Luz, próximo à portaria 3 da UFMG, localizado na capital, considerando o conceito de tão grave emergência climática que o planeta enfrenta. Requerimento de comissão 6.753, 1,23, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, em termos regimentais, seja encaminhada a FEAM, pedido de providências e realização de atividades de fiscalização nas estruturas Minas de Fábrica, Vale, distrito de Santa Rita e Dorão, no município de Mariana, que importam risco à população local. Requerimento 6.796-2024, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor do IEF, pedindo informações acerca do centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, de Patos de Minas, nos termos abaixo especificados. Requerimento 6.797-2024, deputada Lohana, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Educacional Patos de Minas, pedindo informações acerca do centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, em Patos de Minas, nos termos abaixo especificados. Requerimento 6.896-2024, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Banho Sustentável, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedido de providência acerca dos pontos de logística reversa para resíduos e equipamentos elétricos e eletrônicos no Estado. Requerimento de comissão 6.826-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja reformulado manifestação de repúdio ao crime ambiental cometido no pátio da Escola Municipal Felício Alves Diniz, em Esmeralda. O ataque culminou com o corte de árvores através... saúde... da técnica anilamento. Requerimento 6.858-2024, deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao Instituto Mineiro Gestão das Águas, pedido de informações sobre a atual situação hídrica de Minas Gerais, detalhando o volume das principais bacias e reservatórios. requerimento 6.884-2024, deputado Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública no município de Prudente de Moraes, para debater os impactos socioambientais decorrentes da atuação da empresa Setor Minerário no local. Requerimento 6.885-2024, deputado Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública debater os impactos socioambientais decorrentes da atuação de empresas Setor Minerário no município de Prudente de Moraes. Requerimento 6.899-2024, deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e ao IGAM, pedido de ações previstas após a concessão do autógrafo do direito de uso de recursos hídricos à Vale, na mina de Brucultu, em Barão de Cocá, em São Gonçalo, divulgada no Diário Oficial do Executivo, em 31 de janeiro de 1924. A decisão foi anunciada conforme a atribuição estabelecida no artigo 38 do Decreto Estadual 47.866. Requerimento de comissão 7.057-2024, deputado Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública debater para debater sobre os possíveis impactos socioambientais no município de Belo Horizonte, que sediará o evento Estocar, previsto para acontecer entre os dias 15 e 18 de agosto de 2024. Requerimento de comissão 7.068-2024, deputado Alojana, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor estadual de florestas, pedido de informações sobre medidas adotadas pelo IEF em relação à proteção da Serra do Elefante, localizada em Matheus Leme. Requerimento de comissão 7.183-2024, deputado Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância do projeto de lei 4004-2022, tramitando essa casa, que dispõe sobre a conversão, proteção, regeneração, utilização e alimentação nativa do Cerrado e institui a política estadual do desenvolvimento sustentável do Cerrado. Requerimento 7.185-2024, deputado Cristian Silveira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a preservação e conservação da Serra do Elefante no município de Matheus Leme. Eu leio dela também. Presidência recebe esses requerimentos. Vou colocar os requerimentos em votação. Logo após os requerimentos, a gente lê os requerimentos da deputada Bela, deputada Ione Pinheiro. Em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovados os requerimentos. A presidência passa a palavra à deputada Bela Gonçalves para que ela possa ler os requerimentos de sua autoria, para que a gente possa receber e, posteriormente, colocar em votação. Tem a palavra, deputada Bela. Obrigada, presidente. É muito requerimento. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, deputada Ione, deputado Tito Torres, assessoria da casa, todo mundo. Vou ler o requerimento de comissão número 7.194, de 2024, que requer seja realizada uma audiência pública no município de Betim para debater a supressão indiscriminada de árvores da área de preservação ambiental do Parque Ecológico Chico Mendes, localizado em Betim. Autoria minha e também da deputada Leninha. O requerimento número 7.193, que requer seja realizada uma audiência pública para debater o decreto 48.747, em que o Estado de Minas Gerais regulamenta a calção ambiental prevista no artigo 7º da Política Estadual de Segurança de Barragens. Autoria também minha. Próximo requerimento, número 7.192, requer seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração, pedido de informações fornecendo a essa casa todos os processos de licenciamento ambiental, fase em que se encontram direitos minerários e concessão de pesquisa na região de Serra do Botafogo, patrimônio ambiental, hídrico, cultural, histórico e paisagístico no município de Ouro Preto, também de minha autoria. Requerimento número 7.191, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações, pedindo todos os processos de licenciamento ambiental, fase em que se encontram, direitos minerários, concessão de pesquisa na região da Serra do Botafogo. São esses os requerimentos da minha autoria, presidente. A presidência recebe os requerimentos, coloca em votação, os deputados e deputadas que aprovam permanecem quando se encontram. Aprovado. Passa a palavra à deputada Ione Pinheiro para que faça requerimento de sua autoria. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada, presidente. Nós estamos requerendo, através desse requerimento, que seja feita uma visita à Lagoa do Petrobras, que está localizada no município de Ibirité, Sarzedo e de Betim, para acompanhamento das ações de limpeza do espelho d'água e do desastoreamento da Lagoa, tendo em vista que nós fizemos aqui, nesta comissão, uma audiência pública com a presença do Ministério Público, da Petrobras, dos municípios representantes dos municípios de Sarzedo, de Ibirité e de Betim. Então, estou pedindo uma visita para nós acompanharmos se realmente eles têm cumprido o que foi acertado aqui na audiência pública. Muito obrigado à deputada Ione. A presidência recebe o requerimento, coloca em votação os deputados e deputadas que aprovam permanecem quando se contam. Aprovado. Passo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Não? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Maravilha.